Música Nós estamos na Avenida Beira Rio e muitas pessoas utilizam a Avenida Beira Rio para circular com seus veículos e com as suas motocicletas. Porém, tem pessoas que andam com a sua motocicleta, que é de alta cilindrada, mas fazendo graça. E isso incomoda principalmente as pessoas que utilizam a Avenida Beira Rio para realizar atividades esportivas. Nós estamos aqui com o Tenente José. Tenente, essas motos, muitas pessoas passam aqui em alta velocidade, fazendo graça, querendo se mostrar. Justamente. No caso, a operação hoje que a gente está fazendo também está tentando pegar esses motociclistas, que são motos potentes que elas normalmente, com o escapamento original, já fazem muito barulho. Aí o que eles fazem? Eles pegam, tiram o escapamento ou colocam um escapamento que não é permitido pela lei e ficam dando voltinha aqui na Beira Rio, passando a porta do hospital, incomodando os moradores aqui da Avenida Beira Rio, os doentes que estão no hospital. Aí que nesse momento a gente está fazendo a apreensão de duas motos, que está com o escapamento fora do permitido. Está sendo feita a apreensão dessas motos. Eles fazem essas modificações, principalmente também no miolo do escapamento, para proporcionar um barulho maior, para chamar a atenção. Mas também muitos passam em alta velocidade. Justamente. A operação nossa está visando isso daí. Inclusive um deles tentou fugir da gente. Como a gente está de moto, não conseguiu fugir. Se fosse de viatura, com certeza teria evadido. Então, aqui em Tumbiara a gente está tendo esse privilégio de ter motos, equipe ponta de lança, que está dando resultado. Os engraçadinhos que tentaram fugir aqui não conseguiram. A equipe chegou a tempo, fez a abordagem e vão ficar de a pé. Tenente, diante disso, o que vai acontecer com eles? Vão receber as infrações que estão previstas no CTB e vão ter o seu veículo apreendido. Além de estarem errados com relação ao escapamento, tem um dos abordados que não está aportando CNH, não está aportando a documentação que é exigida por lei, vai receber as multas referentes a isso daí. E eles só conseguem retirar essas motos depois que deixá-las de acordo com o CTB? Justamente. Quando eles colocam o escapamento que é exigido, eles vão retirá-las de lá. Caso ao contrário, não vão retirar. Obrigado, tenente José. Como podemos observar, a movimentação é intensa aqui na Avenida Beira Rio e a equipe do Tático Motos realizando essa segurança. Porque, infelizmente, muitas pessoas não sabem utilizar este espaço que poderia ser utilizado da melhor maneira possível. Lembrando, mais uma vez, que muitas famílias utilizam a Avenida Beira Rio para realizar atividade de exercício, atividade física. Mas muitas pessoas também passam para se mostrar, principalmente nessas motos mais potentes. Mas o fato é que a casinha caiu para pelo menos dois deles que passavam pelo local.